E aí pessoal, tudo bem? Mane aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez, galera, estou aqui no Minecraft pra mostrar pra vocês uma coisa que vai facilitar muito a vida de vocês na mineração do Minecraft Olha só, nós todos sabemos que minerar é uma coisa chata, é chato no Minecraft, cara Porém, é necessário, né, porque a gente precisa ter os melhores itens, né, de diamante encantados e também armadura de Dima, né Ou seja, ficar full Dima, né, galera E mesmo que a picareta de diamante esteja encantada com eficiência 5, fortuna e tudo mais Olha, continua sendo lento, olha Claro que é mais rápida comparada com a de diamante não encantada ou a de ferro e tal Mas mesmo assim é uma coisa muito chata, né, galera, e demorada Então, qual que é a solução pra isso, galera? Olha, olha o que eu consegui fazer aqui Você acha que seria possível fazer uma coisa dessas, cara, com a picareta? Impossível seria, né, mas tipo, né, quantos anos... Quantos anos ia demorar pra isso ser concluído, né, cara? Beleza, galera, eu vou mostrar pra vocês agora a mágica Vamos descer lá embaixo Porque aqui estão as coisas Olha isso Galera, eu comprei uma máquina Eu não sei o nome dela, mas deve ser, sei lá, uma reta escavadeira, cara Bom, eu não sei, eu chamo de... Pera aí, eu acho que eu vou dar o nome pra ela Calma aí, eu acho que dá pra todo mundo Pera aí, galera Tá, seguindo, eu preciso de uma bigorna aqui Qual que será o primeiro nome? Pera aí, galera, eu vou chamar de Papa Entulho Papa Entulho é tudo junto ou é separado? Bom, eu vou colocar tudo junto É separado, mas eu vou colocar tudo junto pra não parecer que... Pera aí Papa Entulho Tá, beleza Esse daqui é o primeiro, tá O nosso Papa Entulho aqui Opa, não, eu quero colocar o nome Não! Eu não consegui colocar o nome, não Fala zero Eu nem queria mesmo, não tinha ficado legal o nome Bom, enfim, galera O que eu tenho aqui, tá? Uma máquina Épica Épicamente épica Olha isso, cara Sai até o som dela Bom, como que ela funciona, tá? Você tá vendo que tem duas Tem essa daqui Que tem esse braço aqui Tá? E tem aquela lá Essa aqui, galera Esse braço aqui Essa mão aqui É uma mão de ferro, tá? Não parece, mas é É... Essa pá aqui Ela não consegue quebrar pedra, tá? Ela é fraca pra quebrar pedra Então, ela só consegue destruir Ela só consegue tirar terra e cascalho E areia Tá? Terra, cascalho e areia Beleza? Agora, já essa outra aqui Ela tem o formato da ferro diferente Olha só Olha isso Caraca, isso daqui, ó Eu nem sei como o nome é isso daqui Eu chamo isso daqui Mas isso daqui é muito forte Eu uso aqui, galera Pra quebrar pedra, tá? Então, eu precisei comprar Essas duas máquinas aqui Que custaram 100 milhões de bilhões de dinheiros, tá? E agora Eu vou usar elas, tá? Você tá vendo que eu já fiz Por esse buraco gigante, ó A procura de diamantes, tá? Quando encontrar os diamantes Eu pago Wow Vamos lá, então, galera Vou mostrar pra vocês como funciona A gente chega aqui, ó E, ó A gente aperta o botão aqui, ó E ela vai destruindo tudo, ó Olha isso, cara É muito fácil, né, galera? Fala sério Galera Olha, se liga Vai dizer que isso daqui Não é muito, muito épico Olha isso Eita, tá descontrolado, bicho Vai lá Vai lá, meu filho Vai lá, destrói tudo Vai Caraca, mano Vai destruindo tudo, tá? Deixa eu ver se eu consigo Tipo, descer mais aqui pra baixo, ó Tipo, me dá Tipo Ah, pra baixo, ó Caraca, velho Muito bom Eu precisava que pra baixo não dava Mas dá sim, cara Épico, épico Aqui, ó Vamos ver se eu consigo destruir aqui pra frente, ó Boa Vai lá Pra baixo Beleza, galera Essa daqui, então É a máquina de Desce, 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 meu filho Desce Desce Aí, ó Galera Essa daqui é a máquina De... De coisa... Muito bem, então, né, galera Essa daqui é a máquina De... Estritera, cascada e areia Agora nós vamos ver, então A de... Pedra Bora lá, então Muito bem, galera Vamos ver aqui, então A de quebrar pedra Olha isso, coisa linda, cara Vamos lá Olha só Formato dela aqui Muito épico E é o mesmo processo, ó Vai quebrando tudo aqui na frente Nossa, cara Caraca, velho É muito forte Pera aí Deixa eu colocar umas tochas aqui Galera Se liga Olha isso, cara Olha isso Olha lá Os milhares vão todos caindo, ó Muito épico, né? Vai lá Nessa câmera aqui é melhor Olha lá Pou 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 Tipo, vai no resultado que você quer, ó Vai embora, ó Tchau É muito boa, de grande Deixa eu voltar pra cá, ó Calma aí, calma aí Eu consigo, eu consigo Boa, piazão Ó Vamos quebrar pra cá agora Vai lá, ó Eita Vai, vai, vai Pra cá Nossa Tipo, né? Ele vai destruindo tudo, cara É muito bom É muito bom É muito fácil Calma aí Uhul Beleza Então, tipo, minerar assim, galera Cara, é outra coisa, velho Por favor, né? Por favor Pra baixo, né? Pra também, ó Querem ver, ó Você mira pra baixo aqui, ó Pou E vai indo, ó Até bedrock, ó Calma aí Caraca, velho Olha pra isso, ó Vamos até bedrock Calma aí Vira, vira Pra baixo Pra baixo Vai, 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 vai Nossa Nossa, tipo, você pode ir pra qualquer direção Você vai, nossa Destrói tudo, galera Lembrando que Cada máquina destrói uma coisa, né? Esse aqui eu não vi ainda se destrói terra Mas eu acho que não Bom, se destrói pedra Deixa eu ver Tem a terra ali embaixo, ó Não, terra não destrói, galera Exatamente isso Esse aqui é só pra pedra, tá? Ó Ver se eu consigo subir aqui, ó Voltar pra onde eu tava Vai lá, meu filho Você consegue Tem que sair daí Isso Calma aí Vai Eita Desce da máquina Você quer ver Vai, vai Caraca, não passa Não quer passar Vai, 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 vai Boa Demora, mas Demora a gente consegue, né, galera? Olha só que bacana, então, tá? As duas máquinas aqui Tem outras também, galera Tem o caminhão, tá? O caminhão passa coletando todos esses índices Que ficam no caminho, beleza? O caminhão é gigante Vou mostrar pra vocês agora Olha isso, galera Se liga no tamanho desse caminhão aqui, velho Vamos lá pegar ele, ó Olha isso Caraca É muito grande, né? Tá, vamos chegar nele aí, ó Sobe lá Boa Tá, muito legal Tá, a princípio É pra ele coletar aqui as coisas, ó Lógico que vai coletar, ó Vai Credo, não coletou nada É só de enfeite Não Ah, não Tá Caraca Não, não coletou nada, galera Empacou O caminhão empacou Esse caminhão não serve pra nada Não quero mais esse caminhão Caminhão inútil Eu jurava, velho Eu acho que eu vi errado, velho Tá, mas enfim O caminhão Ele tá bugado, tá? Ele não é só de enfeite, beleza? Mas, tipo, sei lá Muito legal, né? Enfim Muito bem, então, né, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se curtiram, não esqueçam de deixar aquele like Que ajuda muito a se inscrever, cara Se você não for inscrito E comente aí o que você achou Dessa Dessas máquinas aqui, né? Facilitam muito a vida, né, cara? Dá pra minerar aqui agora Muito mais rápido E mais divertido também, tá? E, tipo, se você jogar com um amigo seu aí Cada um pode fazer uma coisa, né? Tipo, se você quiser abrir um lago e tal Cara Muito fácil de abrir um lago Fazer um rio, né? Vai ficar muito mais divertido jogar o seu Minecraft aí Pera aí, cara Vamos fazer esse lago agora Tá, calma lá Eu vou pegar aqui a máquina Boa Ver se eu consigo sair daqui Beleza Vamos, galera Lá pra cima Muito bem, galera Já estou aqui Tá? Lógico que tem seu lugar com terra Beleza Então, tipo, aqui Vai dar pra gente construir um lago de boas, tá? Ou seja Eu quero... Eu vou fazer uma coisa redonda aqui Um círculo, tá? Bem simples, ó Eu vou ir destruindo agora aqui Eu vou ir girando E destruindo as laterais, ó Tá ligado? Muito mais rápido, né? Olha isso Boa Tem que ir se aproximando aqui, ó Show Então, tipo, galera Não tem muito mistério, tá? A gente tem que ir fazendo mesmo, ó É ir se fazendo círculo E ir destruindo, ó Beleza? Bem fácil isso, cara Olha só como vai ficando Já formou, tipo, um açude aqui, ó Aí, tipo, você faz o formato que você quiser, né? Tipo, você pode ir pra frente aqui e tal Mais pro lado E pra lá Pra cá E você vai construindo aí, galera Isso daqui do formato que você quiser Beleza? Muito, muito, muito bacana, né? Mais pra cá, ó Show E depois, logicamente, é só encher d'água, né? Lógico Pra ser um lago, um rio tem que ter água Beleza? Olha aí, então Muito bom, né? Agora, galera Imagina se em lugar de terra aí fosse tudo diamante, né? Nossa, que nem tá aparecendo agora Ia ser muito louco, né? Ou seja Melhor Vai ser muito louco, né? Então é isso, galera Agora sim, finalizando o vídeo Muito obrigado por assistir Se você gostou, né? Não esqueça de deixar aquele super like aqui Que ajuda muito Se inscrever no canal Se você não for inscrito E compartilhar com seus amigos Eu tenho certeza absoluta Que eles irão curtir demais Todos os vídeos aqui Assim como você também Curte e tá curtindo Beleza? Abração Fiquem bem Até os próximos dias Então, valeu galera aí Falou Tchau, tchau Tchau